Ai amiga, a prova do ISS Rio tá chegando, eu tô morrendo de medo da FGV. Será que eles vão aprontar aquela confusão de novo? Sei não, viu? Imagina só, Rio de Janeiro, aquele sol, praia, a gente surtando, resolvendo 160 questões. Ai amiga, mas aproveitando, a gente podia pegar o sábado, véspera da prova e pegar uma prainha, que tal? Que mané praia o quê? É a revisão de véspera do Estratégia. Ah tá, e aí você vai passar o sábado inteiro num quarto de hotel estudando? Eu acho que eu prefiro descansar, viu? Claro que não, a revisão de véspera vai ser presencial num hotel lá na Barra. Sério? Seríssimo. E eu vou poder ver então a Adriana Figueiredo de pertinho, o Silvio Sandi. Sim, até abraçar se você quiser, mas os ingressos são limitados, eu já garanti o meu. Nossa, realmente né, se é presencial deve acabar logo, deixa eu ver aqui. É, olha se tem vaga pro ISS Rio, revisão de véspera presencial, procura aí do Estratégia. Ai, consegui comprar, e nossa, ainda teve 50% de desconto pra quem já é aluno. Perfeito, não vai ficar passando vontade. Ainda não garantiu a sua presença na revisão de véspera do ISS Rio? Então anote aí, vai ser no Rio de Janeiro, dia 2 de setembro, a partir das 7 horas. E vai durar o dia todo. Pra garantir o seu ingresso, é só clicar no botão abaixo. Isso é, se ainda houver vaga. E vai levar do seu ingresso mínimo. E vai levar do seu ingresso mínimo. E vai ser um dia todo. E vai levar do seu ingresso mínimo.